Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Yaki galera. Estamos eu, meu personagem, estamos o Fernando aqui também. Olha que coisa, olha esse zóio brilhante aí. E o Hancock também. E aí? Olha lá, e outro oferecido. E aí, yeah! Mano, o Fernando, esse zóio brilhante aí? Esse aqui é skin, velho. É os óculos? Ah, vale, velho. Ah, e estamos também com o esfinge aí, ó. O zóio do cabrinho. É, eu estou aqui. É o zóio do cabrinho. Só no banco de trás. O zóio oferecido. Mano, é o seguinte galera, estamos aqui no server do tio Metralha, o server PVP, onde estamos aqui com o quê galera? O pessoal perguntou para mim, Metralha, onde é que a gente consegue mel? O mel normalmente está aqui, ó galera, ó. Dá uma olhada aqui. Olha o barulho das abelhas. A colmeia. A colmeia aqui, ó. Tem aqui, ela fica mais ou menos nessa área aqui, ô Fernando, qual é a... Deixa eu mostrar a localização. Deixa eu mostrar o local para eles saberem, ó galera. Bem nessa localização aqui, entre 80 e 40, tá? Vocês vão estar achando aqui na parte aqui do morrinho, aqui das montanhas. E tem outro ali atrás também, ó. É só não destruir, né? Isso, é isso. É só você pegar com o Y e correr das abelhas. Tá, deixa eu... Pera aí, deixa eu mostrar aqui para o pessoal onde é que tem a outra aqui. Ó, tem outra aqui galera, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem outra comércita. Pega para testar aquela ali. É, eu vou pegar... Pega para testar, bobão. Vai levar a ferrola até no céu da boca. É, para ver como é que está. Para ver como é que está. Vixe, Maria. Meu Deus do céu. Galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse viado está com graça, mano. Tô não, tô não, tô não. Não, ele já atacou o mel uma de vez já, velho. Deixa eu ver aqui. Você vai se sentir o ursinho puff. Pega, metela. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mega, hein? Nossa, rapaz, olha o barulho delas. O ursinho puff, ele é fêmea, né? Todo mundo sabe disso. Mas o skin dele é mulher. É uma coisa linda, velho. Olha o barulho, cara. Olha o barulho. Aperta o Y aí, recolher o mel, vai lá. Seja homem. Parece uma de aviãozinho, né? Sai lá, sai. Corre. Corre. Você é louco, mano. Vamos lá. Galera, é bem pouco, né? É chato. Deixa lento com o Torpor, né? Parece que fica cansado, sei lá. Mas, galera, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo bem rápido pra vocês. Like, favorito. Se inscreve no canal do Tio Metralho e o Fernando voando com o periquito vermelho e azul. É uma swap seca, cara. Depois fala que o meu é feio, cara. Vai fazer o quê, né? Mas tamo junto, é nóis. Valeu, MetaGamer. Esse aqui foi você, Zé Roela. Ah lá, ah lá, foi eu. Falou. Despede aí, galera. Falou. 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 Falou.